Hã? Kirstie? Ah, Lúcia! Não percebi que tinha chegado. Está fazendo uma leitura leve? Dificilmente eu chamaria tudo isso de leve. Se importa se eu me juntar a você? Fique à vontade. Nunca te vi tão dedicada aos estudos antes. Sabe que nunca prestei muita atenção às minhas aulas. Sempre as achei tão chatas. Nunca pensei que realmente precisaria de alguma coisa disso. Para além da etiqueta do tribunal. Agora estou desesperada. Tenho muito o que melhorar. Gostaria de ajuda? Posso cuidar disso. E já pedi ao mago do tribunal conselho sobre o que focar primeiro. Sua majestade, encontrei mais livros de história. Bem como mapas recentes que podem lhe interessar. Obrigada. Pode colocá-los aí. Ele gosta de você. Gosta, mas eu o rejeitei. Quando aconteceu? Na noite do seu casamento. Vocês dois parecem que fariam um bom casal. Por que razão o rejeitou? É... complicado. Quando não é? Vai em frente. Conceda-me uma pausa dos meus estudos por um momento. Isso parece familiar. Norix e eu... Não há confiança suficiente entre nós dois para arriscar os nossos corações assim. E... O meu coração está com outra pessoa. Que acrescentou uma camada de complexidade. Parece uma vergonha. Você não vai me perguntar quem é? Não vou fazer perguntas cuja resposta eu não gostarei. Antes, os seus interesses estranhos teriam me preocupado mais. Mas tenho coisas maiores com que me preocupar agora. Então deixarei você e suas escolhas em paz. Desde que você seja discreta com isso. Hum... Kirstie, por que você me pediu pra entrar no conselho? Porque é a minha amiga mais antiga. Te ter por perto tornará menos intimidante. Por quê? Está tendo dúvidas? Não, não exatamente. Só queria que... Sabe... O meu conselho sempre será a favor da paz com as fadas. Pretendo ser mais bilateral sempre que possível. Não quero um conselho que só te dá uma opção de como abordar as coisas. Isso nega o ponto disso tudo. Só pensei que deveria saber disso antes de tudo. Admiro isso. E não estou necessariamente surpresa. Mas entenda que eu sou a rainha. E tenho a palavra final sobre os assuntos. Tenho liberdade de aceitar ou ignorar qualquer conselho que seja me dado pelo conselho. E isso te inclui. Eu... Compreendo. Bom, agora se não se importa. Preciso mesmo focar. É claro, sua majestade. Alguma coisa que possa ajudar, senhorita Lúcia? Não, eu só... Faz um tempo que não tivemos a oportunidade de conversar. O que há pra falar? Muito, na verdade. Como você está? Devia mesmo estar mais preocupada consigo mesmo, senhorita Lúcia. Admitindo abertamente a rainha que é uma simpatizadora de fadas num momento como este? Nunca há um bom momento para ser simpatizadora de fadas, Norix. Ou... Uma fada. Há rumores espalhando por todo o castelo sobre o ataque que aconteceu. Dada as defesas do castelo. As pessoas começam a se perguntar se receberam ajuda interna. É isso que você pensa? Comecei a perceber que as pessoas têm um hábito interessante de subestimar. E superestimar o que os fãs podem fazer. Dado um pouco que sabemos sobre como funcionam. Mas não importa o que eu penso. Importa o que ela pensa. Essa é a coisa sobre a realidade. As suas opiniões e percepções são o que escrevem a história. Não importa qual é a verdade. Você faz parecer que não tem esperança. Talvez não tenha. Lúcia. Hã? Toma cuidado. Você também, Norix. Oi! Tchau! E aí Tchau!